Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Chovia E a Luísa só queria saber dissimular, dissimular pra quê? E eu e o Zé, ai o Zé, eu vou deixar pra lá, ai o Zé Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Luísa do Brasil E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio Levo o Zé pra casar em Paris Que eu, que eu, que eu Luísa 23 Salto 15, 163 Luísa 22 Feijão com arroz Ô Luísa Vê se vem, tá tudo em pé Nem me que dê pra mulher Que eu tô aqui Mon Amor Olá Eu sou Mateus Pirmo, eu tenho 23 anos Sou de São Paulo, capital Eu sou ator de teatro musical Trabalho com teatro já tem mais de 10 anos E segui com voz já tem uns 6 anos E me apaixonei por voz Voz, na verdade, é a minha vida Eu dou aula de canto E eu trabalho como preparador vocal Nos espetáculos que eu faço E trabalhar com voz é entender as ferramentas É entender as possibilidades E eu queria muito, muito Trabalhar mais as possibilidades E ver quantas possibilidades eu consigo alcançar Então, The Voice pode ser importante pra isso Muito obrigado E pode crer E tá ligado E aí E aí